Olá, peixes! O meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de aplosto de 2019. Eu vou usar The Wheel of the Year Tarot. O meu e-mail é duniazada.com. Lamento só conseguir ter posto a leitura agora no meu canal nesta altura. Estive assim um bocado ocupada, peço-me essa desculpa. Só deu para fazer agora a leitura. E vai ser uma leitura curtinha, lamento, mas depois em setembro eu espero fazer uma leitura mais alongada. Ok? Muito bem. Peixes, peixes, peixes. Vamos então ver como é que vai ser o mês de Agosto de 2019 para si. Peixes, peixes, peixes. Vamos então aqui cortar. Uma, duas. E vai ser a minha carta favorita, que é o mágico. E saiu o as de espadas. Vai ser um mês. É um. O mágico é um. E o as é um. Um, um. Só se tiver, se andar, peixes, se andar a ver onze. Um, por todo lado, mas onze. O número onze. Onze, onze. Um, um, um. Então, esta mensagem é especialmente relevante para si. E o mágico, tanto como é o um e é um. O mágico um e as espadas, o as de espadas um. Eu diria que o mês de Agosto de 2019, peixes, é um mês de começos para si. Você vai manifestar um novo começo. Vai literalmente criar na sua vida, na sua realidade concreta, um novo começo na sua existência. Eu estou a ver aqui este senhor que está a meditar. E estou a ver as corujas no topo da espada. Portanto, é sabedoria. Sabedoria. Você vai manifestar com sabedoria um novo começo. Um novo começo na sua vida, peixes. Eu não digo que todos os peixes que aparecem no meu canal, porque todas as leituras que eu tenho para peixes, são sempre leituras elevadas. Vocês são. Todos os peixes que vêm ter ao meu canal, eu diria que são peixes espiritualmente elevados. Os peixes espiritualmente um bocadinho mais avançados que a maioria da população. Eu peço imensa desculpa. Não quero ofender de ninguém. Mas os peixes que eu tenho, as leituras que eu faço para os peixes no meu canal, são sempre leituras... Nunca são leituras más. São sempre leituras boas e positivas. Eu... Você vai dominar algo, já está na posição de dominar algo, você domina a matéria, digamos. Domina o espírito. Sim, domina o espírito, literalmente, de maneira a manifestar um novo começo na sua vida. Isto pode ser um novo começo, uma nova forma de pensar. Sim, espadas. Espadas, pensamos. Isto pode ser uma vitória, porque espadas também está conectado com vitória e êxito. Portanto, você vai manifestar uma vitória na sua vida, com o seu talento. Pode ser aqui uma mensagem. Se você quer uma mensagem de alguém, você vai manifestar essa mensagem. Se você quer aqui uma nova relação, você vai manifestar essa nova relação de amor, da maneira como você quer que ela seja, e vai manifestá-la com sabedoria. Portanto, não vai pedir assim uma pessoa. Eu quero uma pessoa linda, top model, não sei o quê, rica, não. Você vai pedir uma pessoa com as qualidades certas para si. Vai focar-se nas qualidades e não tanto na parte física, digamos. Se você quer aqui um novo emprego, um novo começo, um novo trabalho, vai manifestar um novo emprego com sabedoria. Pode até, por exemplo, não ter que enviar currículos para nenhuma empresa. É como se, literalmente, a empresa o contactasse ou a contactasse a si. Isto pode até ter sido empresas às quais você se candidatou antes e depois aquilo não deu em nada. E, de repente, em Agosto de 2019, baixas esta empresa, ou várias, eu diria que é uma, pelo menos volta a contactá-la ou a contactá-la e dizia-lhe que nós temos esta oferta de emprego, nós temos esta vaga, está interessado, está interessada. E é, literalmente, você a manifestar isto. É você a criar esta realidade. Não necessariamente com aquela empresa em particular, mas com qualquer uma. E aconteceu-se ser aquela. Embora você não tivesse dito, eu quero que seja esta empresa. Não. Mas há aqui, isto também é manifestar claridade. Ou ter claridade. Ter claridade mental. Saber exatamente o que é que se há de fazer. Você pode estar a pedir, entre aspas, ao divino, clareza mental. Sabedoria e clareza mental. Qual é o meu caminho a seguir? O que é que eu devo fazer na minha vida? Oh, anjos! Oh, Deus! Oh, Espírito! Oh, Divino! Indica-me o caminho certo. E é isso que você está a manifestar na sua vida. Você está a manifestar claridade. Clareza mental. Sabedoria. Saber exatamente o que é que deve fazer a seguir. Sim. Pode estar a criar qualquer coisa. Pode estar a fazer o seu próprio negócio. O seu próximo negócio pode estar conectado com vendas. Porque o mágico pode ser um ótimo vendedor. E você pode estar, literalmente, a manifestar ótimas vendas. Tipo, cada pessoa que entra nesta loja ou naquela loja quer comprar-lhe a si. E é você que recebe a comissão. Portanto, isto parece-me ser um mês muito positivo para si. É algo novo. É algo que pode ser completamente diferente. Algo que você nunca tenha feito antes. Algum género de vitória. E que você trouxe para a sua realidade através da meditação. Eu diria. Ok? E pronto, peixes. Esta é a leitura que eu tenho para si. Para o mês de agosto de 2019. Eu espero que tenha um ótimo mês. Bye, bye.